Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá começar então a nossa aula de atendimento ao público, relações interpessoais e também vamos tratar aqui de arquivologia, gestão de documentos. Está preparado? Então é isso aí, vamos detonar. Bom dia a todos os presentes aí que já encaminharam suas mensagens via chat. Vinícius, Carlos, Letícia, Natália, Cíntia, Juliana, Amanda, Camila, deixa eu ver mais, vamos lá, Natália, Sabrina, eu gosto de falar o nome das pessoas assim, a gente vai perder um tempinho aqui, mas tá bom, a Luciene e todos os outros colegas aí, Jefferson, que acabou de mandar um bom dia. Bom galera, é o seguinte, nós vamos tratar dessa parte aí de conhecimentos específicos da matéria de vocês do Tribunal de Contas do município. Eu não vou, já vou começar aqui, tá? A gente vai dar início falando sobre atendimento. O que nós precisamos ter, galera? Nós precisamos ter o conceito de atendimento. Ralf, bom dia também para você. E você precisa visualizar aqui comigo a respeito das informações pertinentes relacionadas a isso. Ó, a galera que todo mundo já mandou mensagem desde o início, bom dia também, tá bom? Vamos lá, bora aí, visualiza aí comigo, vamos lá. Ó, conceito de atendimento, vamos começar com essa ideia aqui de conceito de atendimento, tá? Vou pegar o marcatexto. Atendimento é o ato de satisfazer as necessidades, os anseios e os desejos do cliente. É fazer tudo que estiver ao seu alcance. Olha só, cuidado, hein? Fazer qualquer coisa, tudo, além. Aí você toma cuidado na prova com isso, né? Porque pode, de repente, a banca examinadora lá colocar uma situação pensando no quê? Em algo ilegal, ilícito, né? Por exemplo, nós não queríamos vocês aqui? Sim ou não? Fala aí. Com certeza absoluta, mas você tá aí me assistindo. Olha só que show de bola, né? Online, ao vivo, agora são exatamente 8h39, certo? Nós queríamos vocês aqui, mas vocês também queriam estar aqui com a gente, não é verdade? Mas não é possível por conta de, evidentemente, prevenção, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Tudo que estiver ao nosso alcance, como você viu aí. Para quê? Para satisfazer as necessidades do cliente. O que a gente pode pensar a respeito disso, galera? A gente pode pensar que uma organização, ela precisa atender as expectativas do cliente. No caso da administração pública, né, pessoal? Quando a gente pensa nisso, nós vamos pensar em quem? No cidadão, tudo bem? Para solucionar problemas. Eu preciso solucionar problemas para o meu cliente, para o cidadão. Resolver questões tanto rotineiras, como também questões inusitadas. Ajudando, acolhendo, repassando informações corretas, ouvindo, respeitando e tratando com educação e cortesia. Que isso aqui tem a ver com o quê também, galera? Tem a ver com a ética, tem a ver com a conduta, certo? É muito importante também nós observarmos isso. Então, logo, é o ato de cuidar, é o ato de dar atenção. Isso tem uma importância bastante grande pensando aqui no atendimento, tá? Tipos de clientes, pessoal. A organização, ela tem clientes, nós vamos entender, externo e cliente interno, tá? Os clientes externos são os consumidores, são os fornecedores e todo o público, como você já pode observar facilmente, que está no meio externo. Já o público interno, quem que é? O colaborador, o gestor, tá bom? Os gerentes da organização, os supervisores. Essa é a galera do público interno. Nós podemos observar também o seguinte. Os tipos de clientes aqui, pode cair na sua prova? E as bancas têm feito isso, né? Trocado alguns nomes, só para atrapalhar a vida do candidato. Mas não tem nada demais, ó. A gente pode chamar de stakeholders. O que significa stakeholders? São as partes, as partes interessadas, tá? As partes interessadas. Podemos também chamar os clientes de atores. Atores, atores, tudo bem? Os atores envolvidos. O cliente interno e o cliente externo. Mas, professor, pelo amor de Deus, como assim? Nós estamos falando do TCM, Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Como que eles vão, eles têm clientes? Claro que tem, gente. Cliente aqui, volto a repetir, já era aquele conceito de cliente, aquela pessoa que vai lá e compra um produto, um serviço de uma organização. Cliente é aquele, na verdade, que tem ligação com aquela organização. Seja de maneira interna, seja de maneira externa. Tudo bem? Beleza? Tá certo? E a organização vai fazer o quê? Ela vai interagir com esse cliente. Certo? Assim como eu estou interagindo com vocês. Tatiana, bom dia. Certo? Vamos lá. Expectativas do cliente. O que um cliente espera? Você, por exemplo, que está assistindo a essa aula, o que você aguarda? O que você espera? Que as suas expectativas, que as suas necessidades sejam atendidas, não é verdade? E eu espero que eu consiga atender as suas expectativas, sim. Certo? A gente pode pensar na expectativa não atendida, na expectativa atendida e no encantamento. No encantamento é quando supera as expectativas. Beleza? Então, se eu conseguir atender as suas expectativas, você vai sair dessa aula com certeza absoluta satisfeito. Ok? Então, aqui, a gente tem aqui no quadro. Expectativas do cliente satisfeitas, expectativas do cliente insatisfeitas. Então, a organização, ela tem que trabalhar em prol da satisfação. Como que uma organização vai trabalhar em prol da satisfação do seu cliente? Quando ela passa a ter o foco justamente no cliente. Quando ela passa a ter o foco nos resultados. E é assim que a administração pública tem agido atualmente em procurar satisfazer as necessidades do cliente. Certo? Para isso, o que a gente precisa fazer muitas vezes? Ouvir o cliente. Fazer com que ele participe, como vocês, por exemplo, participam aqui com a gente. No caso da administração pública, ter uma pesquisa de satisfação. Lá no tribunal de contas, por exemplo, ter uma pesquisa de satisfação de atendimento ao público. Seja pessoalmente, seja por telefone. Certo? Ter canais de comunicação. Canais de comunicação. Hoje, por exemplo, os órgãos públicos têm redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, na verdade. Tem telefone para contato. Certo? São meios. Serviço de informação ao cidadão. Portal da Transparência. Então, tudo isso, na verdade, vai fazer com que o cidadão participe do processo. Nesse caso aí, haverá o quê? Uma gestão participativa. Uma gestão participativa. E a administração pública passa a ter também uma gestão empreendedora. Deixa eu marcar isso aqui para você. Vamos lá. Gestão empreendedora. Essa gestão empreendedora visa, na verdade, uma ideia de inovação. De inovar. E de inovar significa você fazer o quê? Você criar meios, formas de, por exemplo, participação. Certo? Da administração pública para com as pessoas. Luciana Dias, também bom dia para você. Bora. Vamos lá. Continuar. A função principal do profissional em atendimento, olha só, visualize aí comigo, é ajudar o cliente a resolver problemas ou ter as necessidades atendidas. Certo, galera? O que isso significa? Trocando em miúdos. Eu não posso levar problema para você. Eu tenho que resolver o problema, o seu problema. Tudo bem? Certo? Então, você vai trabalhar no órgão público, na linha de frente. Imagina, você vai trabalhar no órgão público, na linha de frente. Você tem que resolver, solucionar os problemas. Não levar problema para o cidadão, para o cliente, para a pessoa que você está atendendo. Ok? Legal. Bom atendimento é oferecer um pouco a mais do que o cliente espera. Atendimento excelente, logo, é ter satisfação em dar aos outros mais do que eles esperam. Certo? Então, isso a gente pode entender a respeito de atendimento excelente. O que mais? Você precisa ajudar o cliente? Sim. Você vai ajudar o cliente na melhor escolha que seja para ele, cliente, e não para você. Está vendo a ideia do foco, do alvo? Não é verdade, pessoal? A ideia do foco aqui, do alvo. Quem que é meu alvo? É o cliente. Eu vou fazer o que ele precisa, e não para mim. Isso também tem a ver com uma coisa chamada, olha só, já vou colocar aqui para você, empatia. Tem a ver com empatia. O que significa empatia, hein, gente? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É isso aí. Está preocupado com o outro. Isso é empatia. O cliente estará satisfeito quando suas necessidades estiverem satisfeitas, ou seja, atendidas. Prioridade, então, logo, passa a ser o quê? Satisfazer as necessidades do cliente. Certo? Então, claro, que tudo isso aí que eu estou falando para você, a palavra cliente, você pode trocar tranquilamente por cidadão, não tem problema algum, ok? Ou por stakeholders, que pode cair na sua prova, ou por atores envolvidos, ok? Vamos lá. Maneiras para um atendimento de excelência. Faça o cliente se sentir especial. Aliás, ele é especial, né? Seja agradável. Educação e cortesia. Não faz mal a ninguém, não é verdade? Mostra o interesse pelo trabalho que realiza. Conhecer o que faz. Olha que interessante. Deixa eu passar aqui uma informação para vocês, que é da seguinte maneira, né? Para eu realizar o meu trabalho, eu preciso conhecer o que eu faço, né? Saber o que eu estou fazendo, ter experiência, certo? Adquirir conhecimento, ok? Por exemplo, imagina, estou ministrando a aula para você, evidentemente, por quê? Porque eu tenho conhecimento da área. Inclusive, eu já trabalhei em órgão público na linha de frente, em atendimento. Já aproveitando aí a minha experiência a respeito disso, trabalhar em órgãos públicos na área de atendimento, certo? Então, isso significa que eu preciso conhecer o que eu faço. Então, você precisa participar de quê? De treinamento, capacitação. A organização precisa também, evidentemente, te capacitar para que você realmente esteja preparado a atender as necessidades, os anseios, os desejos da população no dia a dia, ok? Legal. O que mais? Vamos lá. Por qual motivo as organizações perdem clientes? Bom, 1%, outros, 3% se mudam, 5% desenvolvem outros contatos, 9% mudam por razões competitivas, 14% por descontentamento com o produto ou serviço, e a maioria esmagadora, como você pode observar aí, 68% devido a uma atitude de indiferença por parte de alguém da organização, seja proprietário, gerente ou funcionário da linha de frente. Normalmente, nós temos até certos problemas com a administração pública, quando se pensa em atendimento, porque a administração pública, ela tem uma demanda muito grande, na verdade, ela tem uma demanda muito grande. E por ter essa demanda muito grande, e às vezes não capacitar o seu colaborador da maneira ideal e correta, o que acaba acarretando? Problemas de relacionamento, conflitos, tem até a ver com relacionamentos interpessoais, que nós vamos falar daqui a pouco, certo? E aí, a administração pública não resolve aquilo, vai deixando como está, qual é a consequência? As pessoas vão ficando cada vez mais insatisfeitas. Eu quero aproveitar e falar uma coisa para vocês. Não significa que uma organização que tem uma determinada demanda não terá problema. Os problemas vão existir. Os problemas vão ocorrer. Por exemplo, vocês estão mandando aqui, alguns colegas colocaram aqui, ah, travou aqui o sistema, certo? Então, é um problema. O que a gente tem que fazer? Procurar resolver, solucionar, para que você tenha a possibilidade de assistir a aula agora ao vivo, certo? Beleza? Então, isso é procurar resolver. Os problemas existirão. O que importa, na verdade, no final das contas, é se aquela organização resolve ou não. Bom, um tempo atrás, estava escutando uma reportagem do CEO do Reclame Aqui. Estava no carro, escutando o rádio, lá da minha preferência, e aí estava entrevistando o CEO do Reclame Aqui. Ele estava falando justamente sobre isso. Foi feita uma pesquisa e descobriu o seguinte, que as pessoas, elas compram, elas costumam comprar das empresas, das organizações, a qual teve algum tipo de problema, porém a organização resolveu, porque cria uma confiança. Olha que interessante isso. Veja bem, você compra um produto, um serviço de uma organização. Bom, entenda isso. Aí, aquele produto ou serviço deu algum problema, chegou com algum defeito. Você, desesperado, o que você faz? Entra em contato com a organização para que ela possa resolver. Aí a organização, ela vai lá e resolve para você. Beleza? Não necessariamente instantaneamente, mas ela resolve. Então, cria um laço, cria uma confiança. Você sabe que se você amanhã ou depois precisar de um outro produto, de um outro serviço, o que vai acontecer? Aquela organização vai resolver. Certo? Ele estava dizendo o seguinte, de acordo com a pesquisa lá que foi feita, que quando você adquire um produto ou serviço, e aquele produto ou serviço não deu problema algum, tá certo, vai criar uma confiança, mas não tanto quando dá problema e a empresa resolve, entendeu? Porque você sempre vai ficar naquela, tipo, ah, será que da próxima vez, se der problema, eles vão resolver? Não deu problema dessa vez, mas se der, eles resolvem? Você ainda não tem essa certeza, entendeu? Mas quando dá um problema e a organização resolve, legal. Deu para compreender a ideia? É bem interessante isso, é uma pesquisa interessante. Certo? Por quê? Porque principalmente quando se trata aí de demandas, né? Produção, serviço, principalmente. Ainda mais serviço é uma coisa intangível pra caramba. Serviço é intangível, gente. Serviço, ele é mais difícil de ser experimentado do que um produto. Certo? Exemplo, ó, vou comprar aqui um celular, tá? Chego lá na loja, o vendedor vai fazer o quê? Ele vai me mostrar como que funciona, vai ligar, tal, essa coisa toda. Eu tenho condições de experimentar esse modelo e são todos iguais. Esse modelo aqui, igual o outro que está lá na vitrine, que está na caixinha, guardado, tudo bem? Zero bala. Agora, serviço não. Serviço depende de várias situações. O serviço, ele é intangível. Ele é variável. E aí entra o atendimento. Por quê? Porque o atendimento nada mais é do que um serviço. Exemplo. Você pode ser... Você pode estar trabalhando lá no atendimento, atende ao seu João. O seu João fica mega feliz com o seu atendimento, porque você conseguiu satisfazer as necessidades do seu João. E o seu João vai querer até elogiar você. Vai colocar lá uma informação, um informativo na caixinha lá de sugestões, elogiando você. Tudo bem? Aí chega a Dona Maria, você vai atender a Dona Maria. Só que, por algum motivo ali, você não conseguiu desenrolar com a Dona Maria. Adivinha? A Dona Maria vai procurar lá a gerência, o seu supervisor, para fazer uma reclamação, dizendo que você é o pior dos atendentes. Certo? Beleza? Eu sempre falo isso em sala de aula e não vou também esconder isso aqui de vocês, não. Por exemplo, você de repente pode sair super mega satisfeito dessa aula. Fala, caramba, que aula, que show, que fantástico. Aprendi uma série de coisas, fiquei super feliz. E o seu colega, de repente, fala, ah, não gostei. Ah, não gostei do professor, não gostei da forma como ele age em sala de aula, a maneira como ele expõe a matéria. Ah, não, não quero saber mais desse cara. Entendeu? Ou seja, por quê? Porque a gente está falando de atendimento e principalmente é um serviço e nós estamos lidando com pessoas e as pessoas são diferentes. É isso aí.